Olá, eu sou Mauro Lopes, aqui âncora do Fórum Café, venho conversar com você depois, fora do horário do Fórum Café, para fazer um comentário, fazer uma revelação sobre esta investigação da Polícia Federal, que com o parecer da Procuradoria-Geral da República e o despacho de Alexandre de Moraes, na última quinta-feira, desfechou uma ação fulminante contra o núcleo dirigente da tentativa de golpe de Estado que se estabeleceu no país a partir de julho de 2022, sob o comando de Jair Bolsonaro. Bom, eu não consegui, de fato, encontrar, li os despachos todos, a lista dos 33 nomes das pessoas investigadas, das pessoas que foram alvo da ação da Polícia Federal. 33 é o número que acabou sendo divulgado como número dos investigados, das pessoas investigadas ou das pessoas que foram alvo da ação da Polícia Federal. Eu cheguei a 29, na verdade, 27 alvos e mais duas pessoas mencionadas no despacho de Alexandre de Moraes. Pode ser que eu tenha me enganado. Acho que não, mas, em todo caso, isso não faz grande diferença em relação ao nosso tema Então, aqui, paciência, paciência, um segundo. Eu vou ler o nome das 33 pessoas. Vamos lá. Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, das 29 pessoas, desculpa. Vamos de novo. Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Ailton Gonçalves Barros, Almir Garnier Santos, Tércio Arnaud Tomaz, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, Amauri Féri Saad, Ângelo Martins de Nicole, Cleverson Ney Magalhães, Eder Lincey Magalhães Balbino, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, Guilherme Marques Almeida, Hélio Ferreira Lima, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Virgílio, Mário Fernandes, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Sérgio Ricardo Cavalieri Medeiros, Anderson Torres, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins de Oliveira, Bernardo Romão Correia Neto, Fernando Serimedo, Mauro Cid. Você notou alguma coisa nessa lista? Chamou a tua atenção? A mim chamou, e eu fiquei muito impactado. Só tem homem nessa lista, não há uma única mulher, só homens. Alguém pode dizer assim, mas por que teria chamado a atenção? Vamos fazer o exercício pelo inverso? Se eu tivesse lido uma lista apenas com o nome de mulheres, como é que vocês acham, como é que você acha que teria sido a repercussão na mídia? Qual teria sido a manchete de todas as mídias? Mulheres lideraram o golpe, mulheres, veja a lista das 29 mulheres. Alguém tem dúvida de que seria assim? Tá. Vamos supor que metade fossem mulheres. Alguém tem dúvida de que as manchetes seriam? Metade das pessoas investigadas pela Polícia Federal, alvo da ação do Supremo Tribunal Federal, são mulheres. Ninguém tem dúvida de que isso seria destacado, seria um destaque. Não é? É óbvio que seria. E por que é que o fato de serem apenas homens não foi objeto de destaque? Por que é que não há uma manchete, um título, uma reportagem que aponte apenas homens estão na lista das pessoas investigadas? Por quê? Porque nesta sociedade estruturalmente patriarcal e machista, tem-se que os homens são o universal. Os homens brancos, em particular, são o universal, que é um paradoxo, uma contradição em termos, mas é assim que caminha a sociedade brasileira. Não há espanto quando há uma lista no qual existem apenas homens. Porque, do ponto de vista do padrão do establishment, do padrão do estabelecido na sociedade brasileira, são os homens, apesar de serem minoria na população brasileira, o ente universal. Então, ninguém se espanta. Não há espanto. Haveria escândalo apenas se uma parte expressiva da lista fosse constituída por mulheres. Ou se imagine, todas as pessoas da lista fossem mulheres. Seria um mecatombe. Seria um mecatombe. Por quê? As mulheres são maioria. Qual seria a surpresa? A surpresa seria pelo fato de que elas não contam. de que elas não estão contadas na lista das pessoas que são consideradas universais. Os homens. Bom, essa é a primeira questão em relação a essa lista. É uma lista de machos. É uma lista no contexto de uma sociedade patriarcal que naturalizou a ideia de que os machos são o universal na sociedade. Para mim, é espantoso. Para mim, é espantoso. Digo mais. Nesta lista, só há machos fascistas ou fascistas de convicção ou fascistas de oportunidade. ou aqueles que se tornaram aliados dos fascistas da extrema-direita por senso de oportunidade. É estrutural na construção do fascismo a ideia do masculinismo. Sim, há mulheres que compõem o movimento de extrema-direita, o movimento fascista no Brasil. Carla Zambelli é um dos nomes mais falados. Bia Kicis. Acho que o caso de Michele e Bolsonaro gostaria de ser analisado um pouco à parte deste universo. Mas há, há algumas mulheres. Mas são mulheres que foram, à exceção de Michele e Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, masculinizadas. Carla Zambelli. Correndo atrás de uma pessoa, um homem negro, no último dia da eleição de 2022, de arma em punho. Essa é uma questão dramática para a sociedade brasileira. A questão maior, em ela que nos diz respeito a todas, todos e todos nós, e esta questão particular referente ao fascismo. Tem um cheiro de anos 50, neste golpe liderado por Bolsonaro? A gente olha aquela reunião do Ministério de Bolsonaro, tinha lá algumas poucas mulheres que estavam participando da reunião, mas você olha aquela reunião e vê, na memória, as fotos em branco e preto das reuniões dos dirigentes da ditadura militar. É exalamofo. Exalamofo. Mas é do século XXI. Exala anos 50, 40, 50, 60, 70, mas é século XXI. Essa parece uma questão fundamental. Porque há uma questão de identidade, sim. Há uma questão de identidade. E a identidade diz respeito aos homens brancos. O tema do identitarismo voltou à discussão na política brasileira, provocada até pelo presidente Lula, a meu ver, de maneira equivocada, no discurso durante a filiação de Marta da suplicia ao PT para concorrer às eleições, em que ele levantou uma bola para que novamente viesse a pecha, a tarja, do identitarismo. E meio que dizer, olha, não vai ser candidato porque é mulher, porque é negro, porque é indígena. Tem que ser líder. Tem que ser líder. Achei curioso naquele discurso presidencial que ele não tenha feito a crítica ao que me parece, não sei qual é a sua opinião, mas ao que me parece ser o problema central do PT. O problema central do PT não é a questão da presença das mulheres, dos negros, dos indígenas. A questão central do PT me parece ser o predomínio da burocracia controlada por homens brancos que tenha fundado o partido. Que tenha fundado o partido. O presidente fala, ah, porque a votação na última eleição para prefeito foi muito baixa. Mas quem foi o candidato a prefeito na última eleição pelo PT? Um homem branco da burocracia do partido. O presidente fala, ah, tem que ser lideranças dos movimentos. gente, o Gilmar Tato é líder de algum movimento. E lá no Rio de Janeiro? Qua, quai, Marcelo Siciliano. Parece-me que a questão do PT não são nem as mulheres, nem os negros, nem os indígenas. São os homens brancos que controlam a burocracia do partido. Isso está espalhado. Eu não vou falar dos partidos de direita, porque aí é... não precisamos nem perder tempo com isso. Por sinal, eu conheço alguma mulher, alguma pessoa negra, alguma pessoa indígena foi candidata no PT apenas por ser mulher, apenas por ser indígena, apenas por ser pessoa negra. Eu não conheço. E digo mais, quem está imerso, quem acompanha o cotidiano dos movimentos sociais, pode dizer quem são, quem constitui a imensa maioria das lideranças dos movimentos sociais. Horas. Horas, bolas, como se diria antigamente. São exatamente as mulheres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas LGBTQIA, PN+. São elas as verdadeiras líderes, as grandes lideranças. Ademais, se, se, a eleição para presidente da república neste país fosse apenas masculina, ou seja, apenas os homens tivessem direito a voto, sabe quem teria ganho, né? Jair Bolsonaro. O presidente Lula só venceu a eleição por causa do voto feminino, por causa do voto preto, por causa do voto indígena. Porque é um ataque exatamente àquela fatia do eleitorado que garantiu a eleição para o presidente Lula. Existe identitarismo? Claro que existe. Existe. Quem quer sobrepor a questão particular da identidade a quem quer transformar a questão particular da identidade universal. Mas este processo, este movimento, isso é feito pelos homens brancos, minha gente. Isso não é feito pelas mulheres, nem pelas pessoas negras, nem pelas pessoas indígenas. As mulheres não se pretendem universais a partir da sua identidade, nem as pessoas pretas, nem as pessoas indígenas. São os homens brancos. Quer a prova? Quer a prova? Esta lista dos golpistas. Esta lista dos golpistas só tem homens. E ninguém se espanta. Por quê? Porque os homens se pretendem, e a sociedade ainda lê assim, porque esta é uma sociedade estruturalmente patriarcal e machista, universais. Universais. O golpe que estava em marcha é um golpe macho, um golpe militar, um golpe feio, um golpe de gente que em gerações passadas estava nas salas de tortura, torturando. Um golpe que pretendia trazer de volta este tempo, reabrir as salas de tortura. Claro, há salas de tortura abertas no país, nas delegacias, em delegacias de polícia espalhadas por todo canto, nas prisões, em todo canto. estou falando, me referindo aqui às salas de tortura políticas, mas azar. E esta é uma característica também, né? Estou falando do Brasil. Alguém pode me apontar uma mulher que tenha sido torturadora? Alguém conhece? Passou a história do país o nome de uma mulher sequer que tenha sido torturadora? Todos os torturadores que passaram à história do país, que estão aí nas delegacias, que estão nas prisões, que estão em todo canto, são homens. É Carlos Alberto Brilhante Ustra, Sérgio Paranho e Fleury. A lista é interminável. É disto que se trata. Homens, machos, militares, policiais, mas também advogados, empresários, oportunistas ou fascistas raiz. Seríamos vítimas de golpe macho. Sabe quem está denunciando esse golpe macho? Quem está à frente, quem está no comando da denúncia deste golpe macho? Eu te digo, as jornalistas mulheres. São elas as líderes da denúncia do golpe macho. É isso aí. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um recorte, um corte, uma análise da Fórum TV. Até a próxima vez. Paz e bem. E aí o